A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, você está sintonizado na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador do programa que está começando agora, Café Literário. É sempre uma alegria muito grande contar com a sua presença, com a sua audiência, todas as semanas. Nós temos falado sobre o tema referente à inteligência social e eu vou começar uma vez mais citando um ensinamento, uma reflexão que aparece nas páginas da obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma instrução dos Espíritos. Lá está dito que a virtude da vossa geração é a atividade intelectual e o vício da vossa geração é a indiferença moral. E em outro texto, em outro livro, que se chama A Gênese, também Allan Kardec propõe uma reflexão que penso ser um dos maiores desafios para o homem contemporâneo. Ele diz, não é só o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação do sentimento. É possível juntar essas duas reflexões e extrairmos uma lição ou de alguma forma traduzirmos e vamos repetir um dos maiores desafios para o homem dos nossos dias, lidarmos uns com os outros, desenvolvermos um pouco mais de atenção, de percepção empática e de ação compassiva entre todos nós, trabalharmos de forma mais adequada as relações humanas no contexto social. A primeira ideia apresentada nos coloca diante de uma ruptura grave nesse mesmo campo das relações humanas, a indiferença pelo outro, a perda da sensibilidade pelo outro. Essa visão da alteridade, o outro, é singular. O outro tem a sua história, o seu contexto de vida, seus sonhos, suas aspirações, suas feridas, suas conquistas, suas realizações, sua visão de mundo, seus valores e todos nos encontramos no campo da nossa humanidade. Mas o outro não é uma extensão do meu desejo, o outro existe, o outro importa, o outro tem valor. Não importa a sua condição social, os títulos que ele adquiriu, o quanto ele possui na sua conta bancária, se é que tem uma conta bancária. Não importa sua etnia, sua orientação sexual, as escolhas que ele realizou ao longo da sua vida, ele é alguém singular. Por isso diz o amigo espiritual que a virtude do nosso tempo é a atividade intelectual, os voos da razão e da inteligência, mas o nosso vício é a perda dessa percepção do outro. texto, ou segundo as palavras do texto, é a indiferença moral. Por isso entendo que a segunda reflexão completa a primeira, quando Allan Kardec ele próprio escreve que é preciso elevar o nosso sentimento. Com base nisso nós escolhemos um texto acadêmico que estuda um tema da mais alta importância para os nossos dias e tem merecido por parte de inúmeros especialistas dos mais variados campos do conhecimento e da pesquisa acadêmica a devida atenção, a inteligência social. E o texto que está nos orientando, pelo menos o texto principal, é do psicólogo norte-americano Dr. Daniel Goleman, um autor que ficou muito conhecido através do seu primeiro livro, A Inteligência Emocional. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros ou é certamente uma das obras mais conhecidas. Esta obra que estou utilizando, uma obra extensa, muito importante, muito rica no seu conteúdo, Ela foi lançada em língua inglesa no ano de 2006 e a edição que eu tenho aqui em português é de 2019, mas eu tenho a impressão que existe uma edição mais antiga de outra editora, um pouco antes de 2019. Eu estou utilizando o texto da editora objetiva. Qual é a contribuição dessa obra, amigo ouvinte? E como é possível relacionar todas essas ideias, todas essas reflexões? O tema da inteligência social propõe algumas reflexões muito valiosas. Logo nas primeiras páginas, ele procura nos mostrar, citando inúmeros estudos, que nós fomos programados para nos conectar. Ele diz que a revelação mais fundamental dessa nova disciplina, e qual é essa disciplina? É um conjunto de áreas do conhecimento que estão estudando, essa capacidade que o homem tem de se relacionar com o outro, a inteligência social. Isso envolve campos da psicologia, das neurociências, da psicologia evolutiva, ou outras áreas que ele cita aqui. Nós fomos programados para nos conectar. Ele diz mais, Os mecanismos neurais do cérebro estão desenhados para conexões. Conexões com o outro. São trocas afetivas. E ele então procura mostrar ao longo do seu livro o que acontece quando nos conectamos. Que processos são ativados? Como é essa experiência de se conectar com o outro? E ele fala que vivemos hoje um conjunto de desafios que precisaremos enfrentar. Um deles é a corrosão social. São rupturas. São problemas no processo das conexões humanas. Que parecem estar, diz ele, sob cerco cada vez mais cerrado. Cada vez mais difícil, apertado. Em outras palavras, amigo ouvinte, ele quer nos dizer que estar com o outro tem sido uma experiência desafiadora. Ele fala de descobertas impactantes que revelam que os nossos relacionamentos exercem sobre nós impactos sutis, mas que são poderosos e duradouros. Então é preciso desenvolver uma inteligência, uma capacidade de construir essas conexões humanas, de tal modo que o resultado seja positivo para todos nós. E é por essa razão que ele diz que teremos que ampliar o nosso foco, para que possamos olhar não apenas para nós mesmos, mas para o outro. Olhar além do indivíduo para tentar entender o que realmente ocorre quando as pessoas interagem. E olhar além de nossos estreitos e egoístas interesses pessoais e enxergar também os interesses do outro. É agir com sabedoria nos relacionamentos humanos. Nós somos programados pela evolução para nos conectar. Aliás, esse é o título da primeira parte do livro, que envolve seis capítulos programados para nos conectar. O primeiro capítulo vai falar de uma economia emocional. O segundo fala de uma receita para a conexão. O terceiro fala de um Wi-Fi. Esse conceito da internet. Wi-Fi neural. E hoje nós vamos abordar o capítulo 4. Um instinto para o altruísmo. Mas antes vamos só passar ligeiramente pelo capítulo que fala do Wi-Fi neural. Ele diz que o nosso sistema nervoso é construído de modo a ser captado pelo sistema nervoso dos outros. Exatamente para que possamos vivenciar as experiências dos outros como se estivéssemos sentindo na nossa própria pele. É a ideia de que estamos conectados uns com os outros. Nesses momentos, diz ele, ressoamos com as experiências alheias e as outras pessoas ressoam com as nossas experiências. E por isso ele cita aqui um dos grandes pesquisadores do tema, que chega a dizer que hoje, com base nesses estudos, não podemos mais ver nossas mentes. Olha a importância disso. Não podemos mais ver nossas mentes como entidades tão independentes, separadas e isoladas. Em vez disso, prossegue. Devemos encará-las como permeáveis. Ou seja, algo passa, algo atravessa, interagindo continuamente, como se nossas mentes estivessem ligadas por um elo invisível. Em um nível inconsciente, estamos em constante diálogo com qualquer pessoa com quem interagimos. Todos os nossos sentimentos e movimentos são sintonizados com os dessas pessoas. Pelo menos nesse momento, a nossa vida mental é uma criação conjunta em uma matriz de duas pessoas interconectadas. Isso muda uma forma de pensar, querido amigo que nos ouve. Estamos conectados, interconectados. Eu penso que isso ajuda a fundamentar, e hoje cientificamente, as reflexões propostas lá no início do programa. A importância de elevarmos o nosso sentimento, não apenas utilizarmos os recursos da mente, da inteligência, para fazermos o enfrentamento necessário desse vício citado pelo amigo espiritual, da indiferença moral. Em outras palavras, e utilizando o texto em questão, precisamos desenvolver cada vez mais a nossa inteligência social. Aprender a conviver, dividir esses espaços no mundo, e construirmos um projeto de humanidade mais saudável, com mais igualdade, com mais justiça, com mais inclusão, com mais respeito, com mais amor, isso tudo promove a paz no sentido amplo. Então, nesse capítulo de número 4, ele vai tratar, de modo mais específico, do tema do altruísmo, ou da motivação altruísta. E o que significa isso em linhas gerais? Sem nos aprofundarmos, por ora, nesse conceito, o altruísmo se expressa através de uma ação consciente, intencional, dirigida ao outro, com o propósito de aliviar a dor, o sofrimento, levar algum conforto, acolher, basicamente é isso. Então, o nosso autor, Daniel Goleman, e eu repito, com base em inúmeros estudos no campo da psicologia, psicologia social, a neuropsicologia, ele nos informa que o comportamento altruísta, ele não surge assim do nada. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falando assim, você precisa praticar o bem, você precisa ser caridoso, quando se trata do contexto religioso, normalmente a palavra é caridade, então você precisa fazer assim. Afinal de contas, a caridade é uma virtude que deve ser cultivada, que deve ser trabalhada e assim por diante. O que nos fala a psicologia, o que nos fala Daniel Goleman a respeito disso? Isso pode ser mapeado, isso pode ser tratado de uma forma não apenas moral, no contexto de uma religião, por exemplo. Isso pode ser visto de forma técnica, até porque, para construirmos um mundo menos violento, portanto mais acolhedor, mais compassivo, nós vamos precisar compreender o que está acontecendo e transformar as nossas atitudes em atitudes mais compassivas. Então, o Daniel Goleman nos diz que existe uma relação entre atenção, empatia e compaixão. Isso é muito bom quando nós entendemos. Está no capítulo 4, eu repito, um instinto para o altruísmo. Ele diz assim, quais são os fatores que entram em jogo quando consideramos o comportamento altruísta? Um fator decisivo, um fator extremamente importante, parece ser simplesmente, olha o que ele diz, reservar um pouco de tempo para prestar atenção. Esse é o primeiro passo. Vamos repetir? É preciso da nossa parte um querer, é um ato de vontade, que pode resultar de uma tomada de consciência. Eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso contribuir para a paz no mundo, eu preciso praticar o bem, o que quer que você pense, tudo pode começar aí, numa tomada de consciência e num ato de vontade, uma decisão de prestar atenção. Porque sem atenção, diz ele, a empatia não tem chance. Não tem chance. Então, o que significa reservar um pouco de tempo para prestar atenção? Quando nós começamos a prestar atenção numa pessoa, a nossa empatia é mais forte, diz ele, quando chegamos a ponto de nos concentrar totalmente em uma pessoa e assim nos conectarmos com ela em termos emocionais. Ele já não nos explicou, nas páginas anteriores, que de acordo com o processo evolutivo, os nossos cérebros evoluíram exatamente no sentido das conexões. Nós estamos, porque fomos preparados para as conexões, para interagirmos com as pessoas. Então, quando nós, num ato de vontade, numa decisão consciente, reservamos um pouco de tempo para prestar atenção na outra pessoa, a empatia é mais forte. Mas é mais forte quando nos concentramos profundamente nessa pessoa e vamos conseguir nos conectar com ela em termos emocionais. Não é por acaso que nos textos neotestamentários nós vamos encontrar, naquelas passagens, ainda que dentro de um recorte teológico, quando Jesus curava, quando Jesus estava ali num contexto de interação, promovendo mudanças, normalmente nós vemos e ele olhou e ele prestou atenção. Porque quando você olha de verdade, quando presta atenção, quando mantém o foco no outro, isso cria conexão, aprofunda a conexão. É como se nós estivéssemos com o nosso aparelho de celular, um smartphone, que tem a capacidade de conectar na rede. Qual é a pergunta que normalmente as pessoas fazem quando chegam à casa de um amigo, de um parente? Qual é a senha do Wi-Fi? Então você digita, entra na rede, conecta e começa a navegar. Por analogia, até porque o capítulo anterior fala desse Wi-Fi neural, quando nós digitamos a senha na mente, vamos dizer assim, essa senha significa que eu estou prestando atenção. Quando eu faço isso e me conecto emocionalmente, eu estou de fato aprofundando essa conexão. E aí a chance de eu despertar em mim a empatia, que é exatamente essa capacidade de captar o outro no seu campo emocional, mas também no seu campo mental dos pensamentos. Como ele está pensando agora? Como ele está se sentindo agora? Entrar naquilo que ele também chama, e os pesquisadores chamam de ressonância empática. Ressonância, essa palavra diz tudo. Então a sequência costuma ser esta. Prestar atenção, manter o foco, ativar os processos da ressonância empática, e aí o outro passo. Agir de tal modo a aliviar o sofrimento, a dor do outro. Consolar, abraçar, acolher, oferecer um pão, uma palavra, a comida e o afeto. Isto é ação compassiva. Isto é compaixão. A compaixão é como se fosse um verbo, diz o Tishinyat Han. É um verbo, porque é uma ação, é um fazer, não é um sentir, é um fazer. Então vamos repetir, amigo ouvinte. Atenção, empatia, compaixão. Diz aqui o nosso autor. Ele vai citar um sociólogo que fala desse transe urbano, das grandes cidades, nas ruas apinhadas, cheias de pessoa. Qual é a nossa tendência? Entrar num estado de introspecção, como uma forma de nos proteger. Mas proteger de quê? Daquela sobrecarga de estímulos, buzina, de ônibus, de carro, bicicletas, motocicletas, propagandas que ecoam, vozes diversas, falatório. Então, como uma espécie de proteção, de mecanismo de proteção dessa sobrecarga de estímulo, nós nos fechamos um pouco, nos voltamos para dentro. Então é difícil prestar atenção. E é difícil também experimentar a ressonância empática. E muito menos ainda agir compassivamente, porque estamos correndo, estamos apressados, estamos ansiosos, e isso é compreensível. O grande desafio começa quando isso, e aí remontamos à reflexão do amigo espiritual, quando isso se transforma no automatismo, no modo de vida, no modo de viver, e que evolui para a indiferença pelo outro. Aí estamos diante de um grande desafio que precisa ser enfrentado se queremos um mundo diferente. É por isso que ele recomenda, como uma espécie de exercício para todos nós, que comecemos, portanto, em primeiro lugar, prestando atenção. Quando você para e procura saber o que aconteceu, o que está acontecendo, é chamar atenção para um fato. Isso pode ser o início de uma ressonância empática e que vai nos mobilizar para ajudar o outro. Numa situação de rua, por exemplo, quando isso se faz possível, é claro. O grande recado que aqui está para todos nós, eu penso que é um alerta importante, é nós prestarmos atenção. Esse é o desafio, amigo ouvinte. Porque, como ele diz, no sentido contrário, Os moradores das metrópoles aprendem a administrar a angústia de ver uma pessoa em situação difícil, olha do que ele está falando, administrar aquele sofrimento que nós experimentamos quando nas ruas das grandes cidades vemos, às vezes, uma família inteira ali na rua em sofrimento. Qual é a estratégia? Desviar a atenção. Porque é como um instinto, uma resposta automática. Se eu não presto atenção, eu não entro em ressonância empática ou bloqueio o início de uma possível ressonância empática e acabo não agindo na direção de alguma forma aliviar um pouco o sofrimento daquela pessoa e daquela família. Não estamos fazendo nenhuma cobrança moral aqui, querido amigo que nos ouve. São reflexões a partir de estudos de observação do comportamento. É isso que tem ocorrido, é isso que ocorre, e nós estamos preparados para funcionar de outro modo. Mas é preciso prestar atenção. Uma tomada de consciência. Em qual sentido? Neste. Eu preciso treinar a atenção, prestar atenção, e permitir que esses mecanismos naturais do processo evolutivo entrem em funcionamento e eu possa experimentar a ressonância empática e me permita fazer alguma coisa. Estão aí as bases da construção de um mundo novo. É claro que temos que pensar no sentido maior, macroscópico, pensar a sociedade como um todo, seus modelos econômicos, os modelos de organização dessa sociedade. Mas aqui estamos num recorte tratando do indivíduo dentro desse contexto maior. Isso nós podemos fazer, nós podemos treinar. Eu entendo que isto é um primeiro passo para atender aquela recomendação de Allan Kardec quando ele diz, vamos repetir, que além de trabalharmos o campo da inteligência, de adquirirmos cultura, conhecimento, isso é da mais alta importância. Além de tudo isso, precisamos elevar o sentimento. Esse é um desafio profundo e decisivo. Esse momento que estamos vivendo na história da humanidade, que tem enfrentado tantos problemas, tantos desafios, tantas dores, tantas angústias, tantos medos e inseguranças, como lidar com tudo isso e ao mesmo tempo pensar em elevar o nosso sentimento. Não é uma cobrança moral, estamos repetindo isso intencionalmente. Acho que já passamos do tempo das ameaças, das culpas e das cobranças moralistas. Nós precisamos de uma tomada de consciência. Eu posso fazer diferente. A construção de um mundo novo não depende só de mim, mas depende também de mim. E eu posso experimentar pequenos passos e realizar pequenos experimentos de conexão no dia a dia, em casa, na rua, no trabalho, e vamos seguir. Esta é a proposta, eu entendo, da obra de Daniel Goleman, que se chama Inteligência Social, A Ciência Revolucionária das Relações Humanas. Uma obra bem estruturada, eu penso que muito atual e pode nos ajudar bastante. Nós vamos retomar o assunto em outros programas. Aqui nos despedimos, querido amigo que nos ouve, agradecendo a sua presença, sua audiência e desejando a você e a sua família muita paz. até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes.